O que está acontecendo na PIB e nas nossas congregações, você fica sabendo agora. Está no ar o Informa PIB. E na PIB de Hugo Napoleão, as crianças estão aprendendo as primeiras letras com a missionária Linda Mayra. O objetivo é que conheçam a palavra. Que Deus abençoe os pequeninos. E no final de semana passado, aconteceu em nossa igreja o Congresso Regional Multiplique, organizado pela Convenção Batista Piauiense. Novos desafios foram lançados. Que Deus abençoe sempre nossos missionários. E vem aí o nosso primeiro congresso de louvor e adoração com o tema Vidas Afinadas, uma adoração verdadeira. Confira nosso vídeo promocional. Vidas Afinadas Vidas Afinadas O Coral Infanto Juvenil apresentará mais uma história através da música. Será a cantata Um Gigante no Chão. Dia 12 de junho, às 12h30, na PIB. Você e sua família são nossos convidados. E o projeto Meu Canto a Missões, do Coral da PIB de Teresina, segue cumprindo seu propósito. Desta vez em Buriti dos Montes, dos dias 16 e 17 de junho. Ore para que muitas vidas sejam alcançadas. Música Precisamos de voluntários para falar da Palavra de Deus para crianças de 3 a 9 anos no nosso culto de domingo à noite e crianças de 0 a 2 anos no nosso berçário. Precisamos de você. Fale com a Denise Negrão ou com a Priscila Carvalho. E de 3 a 9 de julho teremos a nossa trans, em Alegrete. Precisamos de você. Fale com a Nairene. É só R$ 80. E o recadastramento de membros da nossa igreja continua até o dia 31 de maio. Não perca esta oportunidade. Se você tem dificuldade de fazer em casa, nós temos irmãos à sua disposição todos os domingos ao final dos cultos para ajudá-lo. Vem, faça o seu. Jovem, o recado agora é para você. Não perca o nosso Congresso Despertar, de 19 a 22 de julho, em Natal. Mande seu e-mail para yurivianadamota.com Mande seu e-mail para você. Leia a pastoral e o nosso boletim. Siga-nos nas redes sociais. E que Deus abençoe você. Leia a pastoral e o nosso boletim. Legenda Adriana Zanotto